Música O Teatro Carlos Gomes recebe nesta terça-feira, dia 23, o Siberian Virtuose. A apresentação faz parte da série Concertos Internacionais e conta com obras dos compositores Bá e Mosa. Onze violinistas e um pianista formam o Siberian Virtuose. O grupo está ganhando popularidade mundial e já se apresentou em 14 países europeus e asiáticos. O espetáculo será a partir das 8 da noite e o ingresso custa R$ 20,00 a inteira. Prestigie! Aplausos 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 Aplausos